A cidade de Rocassales, no Rio Grande do Sul, foi uma das mais atingidas no pior desastre climático já ocorrido no estado, que deixou cerca de 170 mortos, dezenas de desaparecidos e mais de 600 mil desabrigados. Mas esta foi a terceira inundação em apenas oito meses. A cidade, que tinha 12 mil habitantes, agora abriga prédios em ruínas e lojas vazias. Nem os supermercados estão funcionando, porque a água do rio Taquari entrou com tanta força que levou tudo. A gente vai embora porque não estou apavorada, estão falando que vai em outra. Então, qualquer nuvem de água, de chuva, a gente já pensa que vai dar enchente. Então, a gente não ia conseguir mais viver assim aqui. Um lugar muito bom, mas infelizmente não é mais para nós. Devido a sua localização em frente ao rio, Rocassales costumava registrar uma grande enchente a cada 10 anos. Mas, recentemente, as cheias são tão frequentes que os moradores nem têm tempo de se recuperar. Nossa, horrível, porque a gente tinha comprado tudo de novo. E tudo embaixo d'água, no barro, lembranças, fotos, roupas das minhas filhas que eu guardava. Tudo, tudo, né? Que estão falando, é coisas materiais, mas é coisa que eu nunca mais vou conseguir. Especialistas afirmam que o aquecimento global torna os eventos climáticos mais frequentes e intensos. O prefeito de Rocassales, Hamilton Fontana, quer deslocar o centro da cidade em 3 quilômetros da localização atual. A gente vai disponibilizar um terreno para todos aqui que moram aqui na região central, para que daí eles vão começar uma vida nova, num lugar seguro. Nascido no Paraná, Gelson Lopes e a esposa foram atraídos pela qualidade de vida em Rocassales, onde a renda per capita é 16% maior do que a média do país, de quase 50 mil reais segundo dados oficiais de 2021. Mas poucos dias depois de chegarem à cidade, veio a primeira enchente que destruiu a mudança do casal. Eu, particularmente, não vou embora daqui. Vou esperar vencer o meu contrato ali do meu apartamento, eu estou morando, vai vencer em setembro, e vou para o Paraná. A Agência das Nações Unidas para os Refugiados descreveu, na última sexta-feira, a situação no Rio Grande do Sul como muito preocupante, e alertou para a necessidade de ajudar a população a se preparar e se recuperar diante das mudanças climáticas. Caso contrário, aqueles que perderam seus lares correm o risco de se tornarem deslocados.